Ao assunto da igreja em Los Angeles, o que que aconteceu? Deixa eu até tomar um pouco. Eu também. Diga lá. Tchinti. Tchinti. A paz, o amor, a fé, a Deus, a Jesus. É o seguinte, bicho, teve uma época que eu... Teve uma época que eu... Que eu tava fazendo curso pra santa, né? Eu quero me inscrever. Como é que é isso? Eu rezava muito, né? Eu era super, super, super praticante da religião católica. Hoje eu continuo católico, mas não do jeito... Não praticante do jeito que eu era. Eu vou à missa e tudo. Mas não com aquele compromisso de todos os domingos e tal, né? Porque às vezes eu tô trabalhando e tudo. Mas era um problema pra mim, quando eu não podia ir. E tudo isso associado ao toque, né, bicho? Porque... É, claro. Então, em Los Angeles, eu ia à missa todos os domingos na igreja do Bom Pastor, ali perto do hotel que eu ficava. E um dia eu entrei, fui à missa e sempre depois da missa eu rezava um pouco mais, né? Me ajoelhava e rezava. Só que um dia, enquanto eu tava rezando, o cara que toma conta da igreja, ele fechou a porta que eu tinha entrado. Aí, quando eu acabei de rezar, eu fui pra porta e falei, caramba, fechou a porta. Mas eu entrei por aqui. Aí, como é que eu vou fazer, né? Aí, ele deixou uma portinha aberta do outro lado da igreja. Aí, eu falei, caramba, mas eu entrei por ali, eu tenho que sair por ali, né? E ele tinha fechado a porta com corrente e tudo. Sabe, aí eu cheguei nele e falei, escuta aqui, amigo, você podia abrir a porta ali pra eu sair? Aí, ele falou, mas tem essa porta aqui pra você sair. Mas é que eu entrei por ali. Você entrou por ali, mas você sai por aqui. Eu falei, mas não é assim que funciona. Aí, eu disse pra ele, mas por que você não pode abrir aquela porta pra mim, pra eu sair? Ele falou, não. Não, porque não tem por que eu abrir aquela porta pra você sair se tem essa porta aqui pra você sair. Aí, eu falei, bicho, eu sou supersticioso. Eu não sabia que eu tinha toque, ainda achava que era superstição isso. Falei, bicho, eu sou supersticioso. Falei, isso é o quê? Eu sou supersticioso. Falando em inglês com ele, meu inglês de casa do Porto, não é mesmo? Aí, ele disse, eu falei, e eu não posso sair pela porta, eu tenho que sair pela porta que eu entrei. Ele falou, mas não, não tem por que você tem essa porta aqui pra sair. Ele não entendia, né, bicho? Eu falei, bicho, abre aquela porta ali, porque eu tenho que sair por aquela porta. Falei assim, eu vou chamar a polícia se você continuar assim. Aí, eu falei, mas não precisa chamar a polícia, pô, né? Vai complicar tudo, custa alguma coisa você abrir a porta. Ele não abriu a porta pra eu sair, né? E eu aí saí pela aquela porta, né? Vai ver que quem tinha mais toque era ele. Eu acho que era ele. Aí, eu resolvi que eu fiz. Na missa do domingo seguinte, eu fiquei mais uma semana lá, eu entrei por aquela porta que eu tinha que sair e saí pela porta que eu tinha que entrar. E ele viu. Ele viu? E ele viu. Mas não aplauda, não, porque isso não é nada bom, não. Ele devia ter saído pela porta e deixado por isso mesmo, né? Aí, eu sou obrigado. Eu concordo inteiramente com você. Com certeza. Mas, imagina. Imagina. E aí, ele viu, olhou pra mim e nem sorriu. As coisas que você faz por causa do toque, as pessoas pensam que... São terríveis. É, mas você faz. Faz e pronto, né? Acabando. Tem muito o que discutir. Tô lutando pra não fazer, né, Jô? Já melhorei bastante, já melhorei bastante. Algumas coisas já tô fazendo. É um alívio, né? É, é um alívio, é um alívio. Eu também já me vi. É um sofrimento, viu, bicho? Quem tem toque é um sofredor, você pode ter certeza. Não é brincadeira. Eu sei. É mesmo, é? É verdade, eu sei. Eu tinha palavras que eu não podia dizer. Você já teve esse tipo de palavra que não se fala? Não tinha? Eu tenho. Eu me livrei desse. Até comentei com a produção ontem, Jô. Esse aí eu me livrei porque eu tinha sempre uma palavra que, se por acaso alguém falasse, eu tinha que dizer a contrassenha da palavra. É, é. Aí ficava livre. Uma vez eu tava conversando com um amigo meu e ele falou uma palavra que eu não falava, né? Que eu não admitia, né? Uma que eu não falo há mais de 40 anos. Aí cada vez que ele falava eu cuspia, né? Aí ele, daí a pouco, ele falava de novo a palavra e eu cuspia três vezes. Aí depois ele falou mais uma vez, ele falou, eu cuspia a terceira vez. Aí eu falei, bicho, para de falar essa palavra que eu não vou ficar desidratado. Eu já tinha testido tudo. Eu, graças a Deus, eu tinha uma contrassenha. A pessoa falava lá e eu pensava a contrassenha aqui, aí já equilibrava tudo de novo. Mas como é que vai agora? Me ensina aí que pode ser que seja útil pra mim. Porque depois eu te ensino no camarim, aqui eu não posso, vai todo mundo... Tá bom, tá bom. Mas realmente eu não vou contar, não. É hora. Ô, 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 Roberto. Nunca discutam com quem tem toque. Muito bem, é verdade. E todo mundo aí tem algum toque, mas não adianta ficar se achando, ai, eu não tenho, eu não tenho, ó, graças a Deus eu não tenho. Tenho. É, claro.